Peck, estamos aqui para jogar um jogo incrível chamado Cluster Truckmos Exatamente galera, um jogo meio complicado onde o seu objetivo é pular de caminhão em caminhão para chegar no gol No gol que é ali ó, é ali galera Então é o seguinte, eu sou um cara que tem que ficar em cima dos caminhões E tem vários caminhões desgovernados e cada fase que vai passando vai ficando mais difícil o meu trajeto Como tá aí agora, os caminhões mutou tudo galera ó, caiu em pedra, bateu e... Mas é que tá, mas é que você tem que pular de caminhão Sim, vou pular não, vou deixar o destino me guiar O destino me paralisou aqui galera Então eu posso pular de caminhão para caminhão Não deu galera, não posso cair no chão Aí quando você toca no chão você perde, então você tem que sempre ficar em cima do caminhão galera Independente de onde seja, em cima do caminhão É um jogo que exige muito física quântica e também biologia e química orgânica Ai, caí galera, esse jogo é bem difícil, não é fácil não Bateu na pedra galera, coloca a câmera letra Ai, nossa Galera, escorreguei, escorreguei, o caminhão escorrega igual um sabão Ai, eu tô em cima do caminhão ainda Tá tomando, tá indo pro caminhão Ui, Brasil Aí foi Galera, consegui chegar no gol eu acho Porque o câmera não chegou no trajeto Conseguiu chegar no gol ponto zero Cheguei no gol Vou passar de fase galera Nível 6, mas não tava no 2 Não, amigo, mas é que tá, a vida é assim mesmo Acontece, tá tudo bem Nossa, o que que é isso? Nossa, o que que é isso? São as pedras que ficam bando Galera, vou continuar Nossa Caraca, o que que você fez? Você pulou por aqui Nossa, pera que eu não consegui não Isso aqui da hora, hein? Que fera Muito legal, né? Galera, ó, eu vou confiar nesse caminhão aqui Esse caminhão Vou até passar por outro Vou confiar nesse Ai Confiou bem Ai O que que tá acontecendo com a minha vida? Minha vida é isso aqui agora Ai, ó O que que a vida acontece? Ai, ai, ai Galera, eu tô preso no meio de pedras e caminhões Se eu não morri Tô vivo ainda Tô vivo ainda, galera No meio dos Dos destroços aqui Ah, caiu Eu tenho que ir rápido, velho Ah, entendi Eu achei que você tinha um poder Ai, galera Vou arrebentar Vou arrebentar Vou arrebentar, Atari Aqui, Felipe Pra canhar Nossa, eu consegui Consegui, consegui Conseguiu, galera Que fera Esse jogo É bem da hora Sim O que que você acha que eu devo fazer agora? Eu vou manter Esse caminhão, Mike Ó, peraí Fica nele Vou ficar no caminhão Fica nele Eu tô sentindo aqui, ó Uh Tô sentindo atrás Cai Deu não Valeu, valeu Vou doido Vou doido na bala Fica no quinquagésimo Seu caminhão do lado esquerdo Aqui do lado esquerdo? Esse aí, ó Esse aqui é direito, né, Mike Esse aqui é direito É, também, né Vou ficar nesse aqui, galera Esse caminhão aqui Foi o que roube Mas ele dirigiu na Copa De Fórmula 1 De 2007 Isso, esse aí Esse caminhão ganhou a Copa Pistão, galera Que o relâmpago Marconi ganhou também, sabe? Sei, eu conheço muito essa Copa Ai, galera O que que tá acontecendo? Nossa, Peck Agora eu tinha um Ah, não Foi muito pouco Que você pegou aquele caminhão, hein Ai, galera Que difícil Peraí Vamos conseguir agora, Peck Galera, eu vou pulando De caminhão pra caminhão Agora vai, ó Agora vai Peck Seca o pulo pra aquele ali Nossa, galera Ah, ele tá fechando Unifusma Unifusma Fez gol, gol Gol, galera Segundo caminhão fez gol Caramba, bola Caraca O nível 8 já começa sendo um estrondo, né Que que é isso? Por que tem um pau gigante Que fica rodando esses negócios aqui? Ah, amigo A vida é a vida Não tem sentido a vida Esse caminhão aqui é a vida E esses negócios aqui Vou pular não Esse caminhão aqui vai me guiar Esse caminhão vai me guiar, Peck Caraca, ele caiu em pé ainda Que mentira Ai Vai me guiar Eu tô passando mal Tô passando mal Você sabe como é que você vai passar mal? Eu achei que você era um bom parcurador de caminhão Peck, esse caminhão aqui Ele me disse uma vez que conseguiria passar No trajeto feito Nossa, passou o rabeirano Nossa Caramba Peraí, caminhão Vira a esquerda Não é pra ir não Não, caminhão Não, caminhão Bati no carro Ah, não, galera O caminhão também me quebra, hein Vai pro caminho errado Também é difícil Não posso fazer nada Mas ele passou por tudo, hein Nossa, galera Pura habilidade Ó, agora vai Por favor, não Por favor, não Nossa Consegui, galera Olha ali atrás Reventou tudo Esse aqui e aquele lá Foi o único que conseguiu passar Boa Número nove Isso aqui é fácil, hein Isso aqui não tem nada, parece Eita, os caminhões estão se batendo Estão se chocando Mas é assim que eles têm filho Mas tem os caminhões Vem na contramão Nossa, tem um caminhão Caramba Peguei um caminhão Vindo do lado contrário E do lado certo Nossa, consegui Nossa, fio Boa, de primeira Eu sou o rei do caminhão, galera Pode me chamar de Mike Caminhoneiro Já viu a série lá do Mike Caminhoneiro Do geni Ai, ai, ai Nossa, agora tem uns negócios que me impedem Que me impedem Que me impedem, né Que me impedem Eles impedem você Galera, ó Ó, 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 ó Caraca Tô vivo ainda Ah Ai, já comecei caindo Galera, aqui é mais bala que eu Ai Ai, ai Me impedem não Me impedem não Me impedem não Ai, consegui Nossa Nossa, que mentira Nossa, consegui Nossa, que mentira Não, por favor Nossa, tô do ladinho do caminhão Eu passei ou não passei? Passou, passou Só que você passou 4 levels Você tava no 14 Eu sou pro 18 Passei A matemática esse jogo é muito boa Parece eu Acho que fui eu que formulei os números Foi eu que formulei os números Acho que foi eu ainda Você é melhor que a matemática E agora? E as nossas plataformas que movem Ah, galera Esse aqui é muito difícil Você é doido Ah, é porque esse caminhão Fui, tu tem um sentido na vida Nossa, galera Caiu Nossa, o cara foi com tudo, hein Ai, Mikael Consegui Consegui, eu acho Aí, finalmente, galera Passei pra fase 18 Pra eu ver qual que vai ser agora Trinta e cinco Vizem, vinte e seis Caraca, ficou quase, hein Quase Ficou pra vinte e três Ah, isso aqui é igual àquela Só que ficam uns barros de gelo Só mudam o material Da construção Nossa Nossa Nossa, que da hora, galera O que aconteceu? Olha o material da construção mudando aí, Mike É, mudou Tem uma queda ali Tem uma descida Ai Nossa Consegui, Peck Tem uma caída Tô explodindo tudo Caiu no monte de veredas Ai, caí Que difícil, hein Ai, arabo Ai, urubu Mas você tem que pular no ar Mas por quando o seu caminhão cair Eu já pulo aqui, ó É, olha Olha isso Nossa, galera Põe o chame de Michael Schumacher Tandera Nossa Cameralita Pula, Mike Carri O que isso significa que eu falei? Bateu, bateu Bateu, foi E agora, Peck? Agora eu fico aqui pra sempre Vamos ver os caminhões Vamos ver os caminhões Pega um que tá indo Nossa Consegui Tem mais uma queda, não? Ah, não Ah, não Porque eu fiz esse movimento Nossa O caminhão tendo Olha ele Ai, caramba Ah, droga Galera, essa fase é muito difícil Essa fase é impossível Também é o negócio Qual que eu dar a quinta fase pra vinte e seis Né, também, né Agora se eu não passar essa parte aqui Pode me chamar de Mike De João Caminhoneiro Siga bem, Caminhoneiro Nossa, boa Caraca, você passou bem nessa Ai, é para a apoia Pula Para a apoia Nossa, galera Os caminhões explodindo Que da hora Nossa Onde que eu vou agora? Que divertido Caminhões explodindo, galera O que? Que divertido Caminhões explodindo Explodi mesmo Nossa Nossa, Mikael Espera aí Onde eu tô indo agora? Eu era o bom estar Pro gol Pro gol Tendo pro gol Cuidado 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 Tá indo pro gol Por favor Por favor Picha Passei Caramba Depois de quinze mil mortos Agora esse aqui tá mais difícil Que isso Essa fase de gun faz Que que é isso? Que que é isso? Mentira 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 Nossa, esse aqui é muito difícil Eu vou ter Eu até meti o som de uma nája Aqui Você virou uma nája? Tá vindo caminhão de carro Aqui eu faço Pula aqui Vai mirar aqui Pra cair errado Porque quando eu colocou a câmera lenta Não dá pra mirar Ai, Mikael Galera, ó Confia em mim Eu sei que vocês confiam em mim Posso fazer uma frase Que vai te guiar? Siga bem Galera Essa fase aqui é mais difícil Que dá um soco em mim mesmo Galera Passar nessa fase Que eu desisto Eu desisto É que nem aquele programa lá Agora é tarde Agora é tarde Com o Daniel e a gente Olha, tô no cam... Olha, que que é isso? É muito corrido, hein? No mesmo caminhão, cara Aquele que motorista é bom Mas é bom Que motorista é esse? Que que tô fazendo? Ah, não Ah, não Ah, é pela... Não, que que é isso? Pela farda Pela farda do Chosnag Tô ficando maluco Tô maluco Tô maluco, cara Galera, galera Eu desisto Se vocês quiserem passar essa fase Que você joga esse jogo E passa pra mim Me manda Fala assim, ó, Mike Eu passei pra você Eu não consigo, Peck Ah, não, galera Não tem como não Não tem como não Você sabe que eu tô pulando, Peck? Não tô vendo, não Eu tô vendo, na verdade Ah, véi Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa É gol É gol Vai 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 Acabou, acabou Acabou, ali, ó Ali, ó Meu corpo Acabou, acabou Acabou Galera, a gente conseguiu passar o 24 Vai, vamos dar esse gosto A gente tá na fase 32 Tá na 32 Passamos, galera Deixa a gente passar Deixa, vai Por favor Deixa, galera Não tem como não Enfim Se vocês gostaram desse jogo Cluster Truck É o jogo que ele tá na versão Alpha E ele tá disponível aí pra algumas pessoas Basta você fazer o seu cadastro Que depois de algumas horas Você recebe o link do jogo Pra você fazer download, galera Jogo bem legal O seu objetivo é esse É esse Quase consegui passar a fase E não consegui nunca Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu bala no like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau